Não sei se eu devo te contar, mas essa noite eu tive um sonho Não tô querendo te assustar, com minhas loucuras e os meus planos Ocipa, minha chadez, o pé no painel, tirando umas fotos com o meu chapéu Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolheu, os beijos rolou e a vibe bateu Agora é você e eu Imagina a gente, cortando as BR Com o som no talo, na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Quando o sol se põe, o mundo desliga, o céu estrelado, é pista vazia É aí que nós pula na carroceria Vai fazendo amor, vai fazendo história, sem pressa nenhuma de ir embora Pra ficar na memória Imagina a gente, cortando as BR Com o som no talo, na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Imagina a gente, cortando as BR Com o som no talo, na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Você com a minha xadrez, o pé no painel, tirando umas fotos com o meu chapéu Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolheu, os beijos rolou e a vibe bateu Agora é você e eu Imagina a gente, cortando as BR Com o som no talo, na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Imagina a gente, cortando as BR Com o som no talo, na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Imagina a gente, cortando as BR Com o som no talo, na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor A gente só para pra fazer amor Faz barulho pra Fidumi Jeter Fernandes Sorocaba A gente só para pra fazer amor A gente só para pra fazer amor A gente só para pra fazer amor Obrigado.